Bom dia, doutor. Bom dia, Rochinha. Tudo bem? Bom dia, Morales. Bom dia, João Vitor. É uma alegria, viu, tê-lo conosco aqui. Saiba disso. E, mais uma vez, reiterando o nosso agradecimento por sua presença. Doutor, a gente tem sempre... É um prazer estar falando com vocês aí. Sou fã do programa de vocês. Sempre que eu posso, eu assisto. Claro que sempre, mais num período da noite, a partir das 19 horas, né? Mas como eu acabei entrando ali para a diretoria do comercial, isso me toma um pouco mais de tempo. Então, antes eu assisti o seu programa diariamente. Hoje é quando eu posso, mas tenho acompanhado, sim. Doutor, olha, o senhor pega no Facebook, no YouTube, aí o senhor pode ver a qualquer hora, não é? Vai dando uma jantadinha, porque o programa fica ali no Facebook, fica no YouTube. É um prazer, aliás, é uma audiência extremamente qualificada. A sua, para nós, é importantíssimo ter a sua audiência, viu? Querido doutor Fauzi, a gente tem falado muito da situação do comercial, um clube que tem feito milagres, sem dinheiro, suas rendas todas vinculadas a processos judiciais, etc. e tal, tem tentado entrar no ato trabalhista. Como é que está a vida do comercial sob essa ótica das ações trabalhistas que ainda prendem as receitas e sem receita o clube não consegue deslanchar, não consegue fazer quase nada. quando se tem um patrocinador, agora, por exemplo, o comercial tem um excelente parceiro, mas aí tem o problema da justiça, que pode penhorar, aí na empresa do patrocinador, o que é desgastante você receber um oficial de justiça na sua empresa. Então, doutor, qual é a real situação trabalhista do clube e o que está se tentando fazer para que o comercial finalmente tenha alguma receita de algum lugar? Então, Rocha, eu entrei para a diretoria a partir dessa nova reeleição do presidente Ademir, mas eu já vinha trabalhando o ano passado nos bastidores, dando certo tipo de apoio jurídico e até financeiro, vamos dizer assim, porque lá no comercial, se não tiver esse tipo de apoio, não tem para onde ir. São todos ali um grupo de abnegados, vamos dizer assim, e tiramos leite de pedra. Mas a questão, o problema do comercial é o problema de muitos times, mas eu acredito que se nós compararmos os problemas financeiros do comercial com os grandes, pequenos e médios times do Estado de São Paulo, principalmente, nós somos com o menor dos problemas em termos de valores, tá? Mas, por outro lado, com essa pandemia, sem torcida, com poucos patrocinadores, ou com valores não ideais para tocarmos o clube com mais tranquilidade. e tendo toda a cota da federação bloqueada justamente por causa das antigas ações trabalhistas, que não são poucas, então, ficamos meio que de mãos amarradas. Mas que nós estamos fazendo um trabalho, iniciamos, na verdade, eu estou me inteirando aos poucos e cada dia mais a respeito desses problemas trabalhistas. Já estivemos, eu, o Ademir, e o Marcos Pessoa, diretor do conselho, na federação, falamos com o presidente Reinaldo, né? E estamos abrindo um caminho, um possível caminho de tentar reunir todos os processos trabalhistas em um só processo piloto, pra quê? Pra que, com base nisso, conseguindo reunir todos esses processos trabalhistas em um só processo piloto, nós iríamos iniciar uma segunda etapa de que é limitar o bloqueio da federação entre 30, no máximo 50%, o que nos ajudaria e muito, nos daria um fôlego, porque estamos tocando o clube com os alugueres, com o sócio torcedor, que graças a Deus está indo bem, nós iniciamos agora um novo trabalho de buscar patrocinadores dentro e fora do estádio para anúncios nos muros, dentro do estádio as placas de propaganda e publicidade, mas, ainda assim, precisamos, claro, de muitos recursos, precisamos que o torcedor se aproxime mais do comercial, o torcedor do comercial são todos muito apaixonados pelo time, nós sabemos disso, e não vemos a hora da abertura dos estádios para os torcedores, sabemos que a pandemia é muito séria, e queremos fazer a coisa, claro, com o pé no chão, desde que seja seguro para todo mundo, mas isso nos dará um pouco mais de estrutura financeira para conseguir dar continuidade nesse importante trabalho que foi iniciado pelo Ademir e toda a diretoria, o que me chamou atenção, inclusive, tanto o Ademir, o Zé Lourenço, o Aranda, todo mundo, sei lá, o doutor Davi, o Zampier, todos, todos, para não deixar ninguém fora, foi o que me chamou atenção e me aproximou do clube, porque, pela idoneidade, pela transparência, pela seriedade do trabalho. Bom, a gente tem dito, doutor, eu tenho dito ao longo da minha carreira que o comercial, na minha modesta opinião, é o clube mais viável do interior de São Paulo para o investidor assumir. É um clube com uma grande torcida, um grande patrimônio, eu sempre costumo dizer, até para alertar o torcedor para que ele valorize o que ele tem agora, o comercial tem um estádio que o Cruzeiro não tem, o comercial tem um estádio que o Atlético Mineiro não tem, o comercial tem um estádio que o Fluminense não tem, tem um estádio que o Flamengo não tem, que é o clube de maior torcida no país, não é? Tem um estádio que o Botafogo do Rio de Janeiro não tem, porque joga de aluguel no estádio Newton Santos, o Engenhão. Quer dizer, então é uma dívida muito pequena que se paga à vista ainda fica menor, com dinheiro em mãos. Eu confesso que eu não consigo entender, eu tenho muita dificuldade para entender como a gente não consegue ter um investidor que venha, transforme, por exemplo, numa visão que tenho como ex-presidente do Conselho Municipal do Turismo e essa experiência eu tive na Prefeitura de Ribeirão Preto, uma revitalização daquela área, aquela área atrás do gol dos fundos, ali tem um espaço suficiente para se criar um mall, para se criar pelo menos um mall de compras de lojas, de restaurantes, de choperia, numa parceria com uma construtora. Enfim, o Comercial é um clube extremamente viável, uma dívida pequena, uma grande torcida, um grande patrimônio numa área nobrérrima da cidade, cujo metro quadrado hoje talvez seja um dos mais caros, apenas abaixo do metro quadrado da Zona Sul. Então é um clube extremamente viável para qualquer investidor, não é, doutor? Sim, sim, esse é o nosso sentimento também, até porque é uma realidade, né? Realmente, de vez em quando em reuniões a gente fala deve ter algum sapo enterrado aqui, porque vamos jogar salgoso, porque é o seguinte, eu, se eu fosse um grande empresário, uma proprietária de uma grande empresa, voltado ou não para o esporte, mas claro, igual aconteceu com o Botafogo, alguém que vem e coloque dinheiro, eu até acredito que a resposta que o comercial daria seria igual, um pouco menor, um pouco maior e até mais rápido que o Botafogo vem apresentando, porque o time é viável, as dívidas não são tão altas assim, nós temos estádios, temos uma grande torcida, né? É um clube que tem camisa e que falta com incentivo, o empresário ou empresa que vier, nós estamos lá de portas abertas, mas enquanto ele não aparecer, nós vamos tocando o comercial do jeito que está sendo tocado, graças a Deus, com os pés no chão, nós estamos vivendo um dia de cada vez, mas sem deixar de pensar na manhã, estamos nos preparando para a Copa Paulista, tem um come-fogo, ida e volta, dois come-fogos aí que vai agitar e já está agitando os bastidores, tanto entre os torcedores como também internamente na diretoria, porque é aquilo que a gente sempre quer, que a cidade quer, que a imprensa quer, ver um come-fogo, então vamos lá fazer um come-fogo, sim, com todo respeito ao Botafogo, mas nós vamos jogar para ganhar e, mas estamos pensando, o nosso objetivo maior é fazer um bom campeonato e terminar bem, quem sabe eu tenho uma classificação para disputar mais à frente, mas tem grandes times, nós temos o 15 de Prascavas, temos o próprio Botafogo, temos os times que também estão interessados, que virou um atalho para a Série D e para a Copa Brasil, mas, voltando a falar, se alguma empresa, empresário, que se dispor, não sei porquê que não enxergo comercial aqui, vai ter um retorno rápido, não precisa de grandes investimentos, é só acomodação e pontualmente colocar as coisas no seu devido lugar, o time vai, você pode ver, Rocha, você acompanha melhor do que eu aí, nós temos feito boas campanhas, estamos sendo eliminados, às vezes, na quartas de finais, aí é uma situação lamentável, mas o time está dando trabalho, então, e é o trabalho, é porque está sendo feito um trabalho sério, um trabalho idôneo, não temos condições de pagar grandes salários, mas pagamos em dia e pagamos o bicho, e estão tentando o máximo possível dar o maior conforto e estrutura para os jogadores. Ô doutor, você sabe que tem cara que joga bola e que é fominha, eu sou fominha de entrevista, se deixar, eu não passo a bola para os meus amigos, mas eu vou me conter hoje, então na bola eu não sou fominha não, mas para perguntar eu sou, então eu tenho que passar a bola para os meus companheiros. Eu não lembro, mas eu já joguei uma partida com você no passado. Como é que foi essa partida, doutor? Está arquivado no Esporte TV, na ESPN, como é que está? Eu lembro que eu te dei um corte lá, mas eu não vou falar nada lá. Essa parte não está no Esporte TV, doutor. Mas tinha uma quadra do seu site, hoje acho que é o Super Mercado Dia, ali na França de Junqueira, não sei se você se lembra, faz muitos anos, né? A bola com a turma do Vitor ali ou não? É, eu acredito que sim, eu acredito que sim. A minha esposa, Maria, ele trabalhou com a sua, Adriana, na Ego, é na Atri Fiat, ali, entendeu? Ah, não está bom. teve nessa partida que ela que você estava jogando, você jogou contra, viu? Você jogou contra. Dei esse azar, né? Deixa eu começar com o João, o João Vitor ali, que é o repórter, e ele que trouxe o doutor para a gente. Fala, João. João. Só para cumprimentar, o Rocha deu azar de jogar contra você, mas você deu sorte de jogar contra ele, porque ele no seu time não ia dar certo. É, brincadeira. Você mesmo jogando contra, viu? Não, não sei jogar, não sei jogar. de futebol que não chega no clube já há longos anos, né? Toda vez é um problema, 300 mil reais de cota, mas não chega esse dinheiro nunca no comercial, está fechado lá na federação, tem que pagar a dívida. Como é que está sendo esse dinheiro? Esse dinheiro está saindo para pagar as dívidas já, esse dinheiro está pagando as dívidas ou ele está preso, está retido na federação e em algum momento o comercial pode ter todo esse dinheiro caindo em sua conta? Como é que funciona essa parte, doutor? Então, na verdade, a federação, ela não pode nem deve reter esse dinheiro com ela lá. Existe uma ordem e algumas ordens judiciais que ela tem que depositar em juízo fracionados em cada um dos processos uma determinada porcentagem. Então, quer queira, quer não, o comercial está pagando com isso as suas dívidas, né? Mas por quê? Mas esse é o motivo maior também, é um dos motivos de nós queremos reunir tudo num processo só, porque senão nós vamos ficar pagando só juros, correção e liquidando aos poucos esses débitos que na verdade não é interessante para o comercial, senão vai levar muitos anos. Então, a ideia é concentrar todas as ações trabalhistas num só processo para diminuir, ao mesmo tempo que nós vamos diminuir o bloqueio de 100%, diminuir para 30% ou no máximo de 50%, até porque só aconteceu do bloqueio de 60% porque são vários processos, mas na verdade a maioria, a grande maioria dos juízes não autoriza fazer o bloqueio de 100% porque mata o clube, né? E está nos matando, nós estamos sobrevivendo graças ao pessoal que está nos ajudando e nós estamos nos ajudando, mas não dá para ficar para sempre assim. Então, nós estamos sim, esse dinheiro está sendo destinado aos pagamentos, não fica retido na federação, nem pode, mas se nós conseguimos, e eu tenho notícias, informações que outros tinham já conseguido, então, por que nós não vamos conseguir essa unificação para que depois, num segundo momento, aí sim, chamarmos reclamante por reclamante e fazer o acordo. O acordo envolve, claro, diminuição de valores, e se for para mim pagar tudo, eu prefiro pagar parcelado, então, nós vamos estar chamando um por um e fazendo diminuição de valores. É importante também ressaltar que o comercial estancou suas dívidas a partir da gestão do Ademir em diante. Um detalhezinho ou outro, mas está sendo resolvido. Agora, o que nos penaliza e duramente é esse passado. Esse passado não é só trabalhista, nós temos execuções fiscais, vira e mexe, o estádio vai para o leilão, né, então, e são créditos preferenciais, então, os impostos, seja as municipais, estaduais e federais, assim como as trabalhistas, têm direito de preferência. Depois, num segundo momento, que viriam pequenos credores, que nós chamamos juridicamente de credores, quirografados. Então, esses aí não vão ser, graças a Deus, não são muitos e vão todos receberem. Até porque nós queremos eles de volta, né, não vivemos sem parceiros, sem credores, sem fornecedores e queremos, vai ser, é o dia a dia, mas o comercial está crescendo, vai voltar no cenário bom do futebol, é bom até para vocês aí da imprensa, mas com o pé no chão, com o pé no chão, sem fazer loucuras, né, pode demorar para o torcedor, porque o torcedor é apressado, mas nós vamos crescer, estamos crescendo de forma estruturada, não vai ser castelo de areia, chega, não dá, não dá mais, né, então, queremos crescer, não queremos que o Botafogo abaixe, nós queremos chegar onde ele está e dali, vamos brigar lá em cima, não lá embaixo, tá, brigar que eu falo no bom sentido, esportivamente, porque, os dois times são importantes para a cidade, os dois times têm belas torcidas, todos apaixonados, não somos inimigos, somos só adversários, né, mas, e um precisa do outro, a imprensa precisa do comercial de Botafogo, a cidade precisa, então, nós estamos aí, futuramente, quem sabe, eu não sei se futuramente eu vou ser presidente ou não, você, isso ainda está sendo só cogitado, nem eu posso falar, porque eu não me sinto pronto ainda para isso, eu preciso de tempo e aprender mais, mas, se um dia acontecer, se acontecer, mais cedo ou mais tarde que aconteça isso, eu quero aproximação com o Botafogo, quero sentar e conversar, e criar situações de jogos, por que não? O que é criar situações de jogos? De repente, fazer uma pré-temporada de Comefogo, chama, antes de começar o Cavaleiro Paulista, faz uma pré-temporada de Comefogo, chama lá o Batatais, da Ferroviária, quem quiser participar aqui, e vamos fazer um torneio início, só para agitar e mexer nos cofres, aí tem a torcida bem, né, claro que todo mundo está aí, um quebrando o outro, até para começar o campeonato, todo mundo do Departamento Médico. Perfeito. Doutor, eu queria, assim, tocar no assunto, primeiramente, prazer estar falando com você, com o senhor, a gente sabe que a dificuldade do comercial tem em uma série A3, onde a cota é cerca de 300 mil reais, você não acha que se o comercial continuar nessa situação, não fizer o ato trabalhista, não se organizar, como está sendo organizado, mas estou dizendo assim, acertar essas dívidas, se ele subir para a série A2, não vai ser pior? Porque a cota é um milhão da série A2, perto de um milhão, e vai ser penhorada de novo, e aí o comercial tem que criar mais uma, criar um time mais forte, você não acha que tem que resolver logo esse ato trabalhista, ou como vai ser feito? Porque se ele subir para a série A2, não vai ser pior? Se pensarmos dessa forma, você tem toda a razão, é claro que nós temos urgência, e estamos correndo atrás aí, mas não é algo que se resolva rápido, já deveria ter começado esse trabalho lá atrás, mas não foi feito, por menos motivos que também eu não sei te dizer, porque eu estou chegando agora, e também não vamos colocar a culpa em ninguém, mas nós vamos fazer esse trabalho, agora, paralelamente, não podemos disputar um campeonato para não subir, nós vamos disputar para subir, se a cota subir para um milhão e ela for bloqueada, vai ser ruim, vai ser, claro, vai ser péssimo, mas para o outro lado, vai estar pagando ainda mais as nossas dívidas, então vai chegar uma hora que nós vamos ver abuso no final do turno, claro que não vamos ficar presos a isso, não queremos ficar presos a isso, vamos trabalhar para ver se livra logo, porque se houver o desbloqueio das cotas da federação, para quem vendeu o almoço para comer a janta, nós vamos estar todo dia numa chascaria, porque você imagina o seguinte, sem verba nós estamos tocando, imagina com uma verba dessa, aí ninguém segura o leão não. Bom, entrevista extremamente importante, doutor, e qual é o... a gente sempre pergunta, quando a gente falou, poxa, vamos trazer o doutor Fausto, é porque eu tenho uma pergunta de leigo, não tenho a formação no direito, deveria, porque acho uma profissão maravilhosa, leigamente falando, penso eu, poxa, se tem 4 milhões de reais retidos na federação, que eu não sei se é esse valor, o doutor pode me confirmar, a federação está pagando a dívida do comercial depositando em juízo, esse dinheiro está retido. Mas não pode criar, por exemplo, esses 4 milhões aí, estão lá na federação, e a federação está pagando as dívidas, mas deste montante, coloca todas essas ações numa vara, e com esses 3, 4 milhões, iniciar um ato trabalhista, poxa, se for um ato trabalhista de 100 mil reais por mês, o comercial tem 30 meses garantido, e isso é uma suposição, é uma pergunta, e é uma pergunta de leigo, mas o que tem na federação hoje? Ah, tem 3 milhões e meio, ou tem 3 milhões, pois bem, vamos jogar isso tudo numa vara, vamos fazer o ato trabalhista, e se for um ato trabalhista de 100 mil por mês, o comercial terá 30 meses tranquilo, para não ter renda apenhorada, etc, etc. Por isso, repito pela terceira vez, reitero que é uma pergunta de leigo, isso não é possível, doutor, transformar esse dinheiro, converter esse dinheiro, que está preso na federação, destinando-o a um ato trabalhista, e as suas primeiras parcelas, doutor Fauzi? Sim, sim, a sua pergunta, mesmo sendo de leigo, ela é totalmente pertinente, e diria que qualquer advogado não faria a pergunta nesse sentido também, então, você não está tão leigo assim no assunto, não está tão por fora assim, mas é o seguinte, esse é o nosso objetivo, porque nós sabemos que o dinheiro está lá, eu não tenho certeza, se não vem sendo sacado, de forma fracionada, pelos credores, porque nós temos do outro lado lá, trabalhadores, reclamantes, então, que também são protegidos pela lei, então, eles precisam comer, então, a justiça, o que faz? Mesmo eles já estando empregados em outro lugar, vai liberando o dinheirinho, que vai entrando de forma fracionada, mas a ideia é justamente essa, reunir tudo num processo só, ver o saldo que tem, e transformar nisso num grande parcelamento, né? Problemas atuais estão sendo resolvidos aqui em Ribeirão Preto, esses antigos estão todos no tribunal, então, nós vamos estar, é um trabalho de formiguinha, e extremamente moroso, e difícil de fazer, trabalhoso e leva tempo, porque eu tenho que falar, eu tenho que conversar com cada um dos juízes, um juiz tem que encabeçar tudo isso, e falar, traz todo mundo pra cá, e inclusive, se eu conseguir, se o nosso departamento jurídico comercial, se nós conseguimos isso, nós vamos trazer também, os impostos lá pra dentro, mesmo sendo de outro âmbito, âmbito estadual, municipal, federal, dá pra trazer tudo, concentrar tudo ali, e cada um receber a sua fatia do bolo por mês, né? E o comercial voltar a respirar, um pouco mais de ar puro. Passou pelo Senado, aí a possibilidade de mais um refis, o refis pode ser disparado, esse ano, o ano que vem é um ano de eleição, e você não pode lançar refis em ano eleitoral, já passou pelo Senado, doutor, a ideia é parcelar em 144 vezes, não deixa de ser um refis generoso, isso também, sancionado pela Presidência da República, encaminha para o comercial a possibilidade, de repente, de parcelar as suas dívidas tributárias com esse refis, uma vez sancionado pelo Presidente, já que ele já passou pelo Senado, né? Sim, sim, aí já envolve os credores de exensofícios fiscais, que são os credores do Estado, do Município e do União, estamos de olho na abertura desse refis, e certamente, após, claro, uma reunião com a diretoria e com os demais integrantes do Departamento Jurídico, nós aderimos a esse refis, que é outro problema que vai ser destacado, inclusive os leilões do Estado, que embora estejam sido tombados, há cláusulas de impiabilidade, isso amanhã ou depois pode ser julgado em algum ato judicial, né? Então, o que acontece? A nossa prioridade hoje se chama-se ações trabalhistas, mas não menos importante é esse refis que vai vir tributar. E vamos, com certeza, a não ser que nós não tenhamos condições de pagar essas parcelas, também não adianta fazer um parcelamento e não pagar, o que piora a situação. O parcelamento, doutor, eu sempre disse isso, né? O parcelamento é grande, mas o tal do pedágio que você tem que pagar, às vezes 20%, inviabiliza, porque, pô, a ideia é você ter uma parcela de R$ 1.500, R$ 2.000, para você pagar a sua dívida, mas aí o governo vem, diz ele que é um dispositivo de segurança para quem faz o refis ter a certeza de que vai continuar pagando esse pedágio. No momento pandêmico como esse, se o cara deve R$ 1.000.000, 20% de pedágio, isso já dá R$ 200.000. Como é que o cara vai fazer para isso, para pagar, né? Então, assim, com o pedágio fica difícil aderir ao refis. Eu só quero ainda certificar-me da minha informação ao doutor, é a PL 4728 de 2021. O Senado aprova o Programa Especial de Regularização Tributária e o novo refis. parecer do novo refis prevê desconto de até 90% de juros e multas e o Senado aprovou em votação simbólica essa PL 4728 de 2020 que reabre prazo de adesão do Programa Especial Regularização Tributária, PERTE e ajusta seus prazos, modalidades de pagamento. Então, isso deve, nós estamos aqui em agosto, há um tempo, né, pra entrar no refis, eu acho que deve estourar, até porque o presidente não anda tão popular assim, eu acho que ele deve liberar esse refis aí nos próximos 30, 40 dias. Com certeza, Rocha, vai liberar sim, tá vendo um trabalho muito intenso nisso, porque é de praxe, é de costume, de qualquer governo fazer isso em determinado momento. Então, você imagina, um desconto, não é desconto do valor do débito, é desconto dos juros, né, mas são 90% a menos de juros. Então, eu pego o valor principal atualizado, tirando os juros, 90% dos juros, e fraciono isso em 120 meses, por exemplo, se eu conseguir 240 meses, vai ser 240 meses. E pra que a gente possa estancar de vez isso, e pensar sempre dali pra cima, e não ficar puxando a coberta e deixando os pés fora, não dá. A pergunta que todo comercialino gostaria de fazer ao doutor Fauzi é qual é o valor hoje atualizado da dívida trabalhista do comercial. O senhor teria esse número, doutor? Rocha, eu não tenho esse número exato, né, até porque eu comecei a me interar agora e puxei já a relação de processos e vou estar atualizando. mas eu tenho um palpite que gira em termos de 6, 7, no máximo 8 milhões. Mas é até pra menos. Você tem mais alguma pergunta, Sassá? Não, só que eu queria perguntar se às vezes se isso se atrapalha. Algum patrocinador querer patrocinar, e aí ele querer colocar algo na camisa, algo, e aí a justiça querer interferir isso, se isso atrapalha, doutor? se pra fazer logo isso daí pra não atrapalhar, ou se não tem nada a ver com o que eu tô falando? Juridicamente falando, isso não não teria nada a ver. Por quê? O patrocinador, ele é patrocinador, ele não é sócio, ele não é o comercial, ele não é co-deverdor, ele não vai ser co-responsabilizado. Então, se algum empresário ou alguém que pretenda patrocinar o time e tá preocupado com isso, na verdade, não procede. se algum reclamante envolver esse terceiro, logo ele é excluído da LIDE, porque ele é só o incentivador do futebol e tá comprando uma propaganda e uma publicidade, uma arte da sua própria empresa. Então, isso, se estiver atrapalhando, não deveria, porque não tem nada a ver. Você imagina essa situação, se fosse assim, então, quem é pra patrocinar o Corinthians, o Cruzeiro hoje? ninguém. Ninguém. não é por aí, não, não tem nada a ver. O patrocinador pode vir tranquilo que ele é um parceiro, mas não um sócio e nem vai ser co-responsabilizado, logo, que seriam os absurdos. Então, vão fechar o país e ir embora. até porque não tão recentemente, o João tá preparando a primeira pergunta, o Guedes, agora, essa semana, abre aspas, quando ele fala das dívidas do próprio governo, nego não, nego não, nego não devo, pago quando eu puder. Quer dizer, quando o ministro da economia vem a público, abre aspas, falando sobre a dívida do governo, não é? Então, você imagina, né, ministro? Se para o Brasil está difícil pagar suas contas, imagine para a população brasileira. Pensando nisso, o senhor deveria lançar realmente um refis de aproximadamente 244 meses, não é? Para que, definitivamente, o país possa andar. Porque agora há pouco foi aprovada uma lei do futebol empresa que vai ajudar demais a dívida dos clubes, não é? Demais, demais. E a gente vai falar isso numa próxima oportunidade, oportunidade. Doutor, muito obrigado pela sua gentil atenção, foi preciosa a sua participação conosco, porque torcedor do comercial ávido por informações e a gente vê essa necessidade do comercial arrecadar, ter dinheiro, mas, assim, o buraco que entra é muito menor do que o buraco que sai. E aí, do ponto de vista administrativo, fica muito complicado você gestar, administrar uma empresa que tem uma saída muito maior do que uma entrada. Portanto, vocês são bravos, quando eu falo do Zé Lourenço, quando eu falo do Ademir, quando eu falo de toda a diretoria da qual o doutor faz parte, vocês são bravos, gigantes, porque você disse bem, sobrevivendo sem dinheiro, imagine quando entrar um dinheiro, porque o comercial, é bom lembrar, quando disputou a quarta divisão do futebol de São Paulo, que é a Bezinha, o comercial terminou o ano com 250 mil reais em caixa, porque havia torcida, porque deu bom público naquelas partidas do acesso. Doutor, muito obrigado, um ótimo final de semana, esteja conosco, pode só precisar, as portas estão abertas aqui da W Sports, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade, um forte abraço a todos aí, eu gostaria de deixar um recado para a torcida do comercial, que acreditem no time, acreditem nessa diretoria, no Ademir, no Zé Lourenço, Guaranda, de todos que estão lá, doutor Davi, doutor Zampieri, Marco Pessoa, todos os conselheiros, porque nós estamos cercados de pessoas boas, transparentes, idôneas, e que todos querem o bem do comercial. Obrigado. Obrigado, doutor, obrigado mesmo pela atenção.